E aí galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano, hoje o vídeo vai ser sobre Faça seu cachorro parar de fazer xixi na sua planta com essa técnica, pessoal assista esse vídeo até o final que vai ter várias informações Antes de começar o vídeo com as explicações, já desce o dedo no vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e venha comigo Então vamos lá pessoal, essa técnica que eu vou ensinar para vocês vai fazer seu cachorro parar de fazer xixi nas suas plantas Também pessoal, essa técnica faz o seu cachorro parar de fazer xixi no portão, em rodas de carro, de moto É só vocês fazerem, o que eu vou explicar para vocês que vai dar super certo Olha aí a técnica pessoal, vocês vão colocar água dentro de um pet transparente e vai colocar perto da sua planta Fazendo assim, o seu cachorro vai ver o reflexo dele na água no pet e por algum motivo não vai fazer xixi Ele vai ver o reflexo dele e vai sair na hora Coloque o pet com água perto da sua planta e veja só que resultado incrível que vocês vão ter Aí pessoal, se você tiver planta em vaso, coloque um pet com água perto de cada planta Aí pessoal, vocês vão deixar o seu cachorro solto no quintal e ele não vai fazer xixi nas suas plantas E por isso suas plantas vão crescer lindas, maravilhosas e vigorosas E vocês vão conseguir colher frutos lindos e de qualidades Pessoal, esse meu cachorro é um American Staffordshire Terrier Um Amstaff Eu adquiri ele Do canil Dog Snook Canil Um dos melhores canil do Brasil Pessoal, essa raça de cachorro Amstaff American Staffordshire Terrier É super dócil e mansinhos Pessoal, para vocês comprar um filhote dessa linda raça chamado Amstaff É só vocês digitar lá no Face Dog Snook Canil Ou no Insta Dog Snook Canil Ou nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela É só vocês entrarem em contato Que o canil vai responder vocês E vocês vão facilmente comprar o seu filhote Por um preço bem acessível e top Pessoal, e aí embaixo na descrição E fixado no topo dos comentários É o canal do canil Dog Snook Canil É só clicar nesse link aí abaixo E pessoal, se tiver como vocês se inscrever Nesse canal Dog Snook Canil Aí vocês falam lá que foi indicação minha E no Google Se vocês digitar o nome do canil lá também Vocês conseguem estar acessando E se vocês adquirirem um filhote desse canil Ele vai com pedigree CBKC Então é super top Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desce o dedo no vermelhinho aí Se inscreva no nosso canal Deixa seu like E muito obrigado Abraço E muito obrigado